Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, em meio à natureza, sentindo a Tua presença e a possessão do Espírito Santo. Que o Espírito Santo continue presente na minha mente e na mente dos meus irmãos. Derramando luz celestial, derramando sobre nós as bênçãos que o Senhor tem reservadas para os Teus filhos que Te buscam. Derrama sobre nós Tua bênção, principalmente o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, nesta feliz manhã de sábado, nós estamos aqui para estudar as profecias do tempo do fim. Existem muitas profecias na Palavra de Deus, mas as profecias de Daniel e de Apocalipse, especificamente, estes dois livros são escatológicos. contém profecias para o tempo do fim, para os nossos dias. Em 2006, queridos, nós publicamos estes livros, Revelações do Apocalipse. Três volumes, Revelações do Apocalipse, foram publicados em 2006. E isto nos custou muito caro, porque, por causa da publicação destes livros, Revelações do Apocalipse, nós fomos proibidos de pregar nas igrejas adventistas do Brasil. Mas, queridos, aquilo que nós pregávamos, já em 2006, sobre a nova ordem mundial, que muitos diziam ser teoria da conspiração, hoje, queridos, hoje ninguém mais está falando que isso é teoria da conspiração. Porém, neste volume 2, de Revelações do Apocalipse, no volume 2, no capítulo 13, o título é A Nova Ordem Mundial. Aqui está, de uma forma clara, a profecia de Apocalipse, capítulo 13, mostrando esta parceria entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Esta união do maior poder religioso do mundo e o maior poder militar e civil do mundo. estes dois poderes se unem, Estados Unidos, da América do Norte, e o Vaticano, para o domínio mundial. Isto está claramente revelado na profecia e a nova ordem mundial é algo que está na boca de todos hoje. Dezenas de pregadores estão pregando sobre isso. Líderes mundiais ao redor do mundo estão falando sobre um novo sistema de governo mundial, esta globalização. E, queridos, principalmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não está escondendo nada. Ele está expondo o novo sistema de governo mundial. Queridos, quando nós nos voltamos para a Bíblia, e nós queremos na Bíblia, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando nós atentamos para o que Deus revelou em Sua Palavra, queridos, nós vamos encontrar profecias que mostram claramente que, por ocasião da segunda vinda do nosso querido Salvador Jesus Cristo, existirão na Terra dez reinos, dez reinos mundiais. Queridos, isto é profecia bíblica. hoje nós estaremos estudando com vocês profecias do tempo do fim. Não é uma, duas ou três, é uma dezena de profecias que estão se cumprindo e que vão se cumprir diante dos nossos olhos nesta última geração, na sua geração e na minha geração. Esta profecia das dez supernações, dos dez reinos que existirão na Terra, reinos mundiais, por ocasião da segunda vinda de Jesus, está claramente revelada em Daniel capítulo 2, verso 44. Inicialmente, vamos começar com Daniel capítulo 2, e o verso 44. Abra a sua Bíblia. Daniel capítulo 2, e o verso 44. Falando dos dez dedos da estátua, daquele sonho que Nabucodonosor teve, onde ele viu uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e os pés com dez dedos em parte de ferro, em parte de barro. Queridos, Daniel viu também uma pedra. Naquele sonho existe uma pedra que veio do céu e atingiu a estátua nos dez dedos, destruindo toda a estátua. E esta pedra se tornou um grande monte, enchendo toda a terra. Esta pedra representa Jesus Cristo em sua segunda vinda, estabelecendo o reino da glória do nosso Senhor. O reino da glória, onde você e eu vamos ser súditos, vamos viver nele. Queridos, aqui nós lemos então em Daniel capítulo 2, e o verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aqui, inicialmente, foi entendido como as dez nações que surgiram do Império Romano quando o Império Romano terminou em 476. Queridos, inicialmente esta profecia se aplica aos dez reinos que surgiram na Europa quando em 476 deixou de existir o Império Romano do Ocidente. Mas, queridos, esta profecia tem dupla aplicação, porque ela também está ligada à segunda vinda de Jesus exatamente no momento em que a pedra desce do céu e destrói a estátua. E ela atinge a estátua não na cabeça, mas exatamente nos dez dedos. Está falando que nos dias da segunda vinda de Jesus, a terra, o mundo em que nós vivemos estará dividido em dez supernações, dez reinos. Por isso, lemos de novo Daniel 2, 44. Mas nos dias destes reis, destes dez reis, representados pelos dez dedos da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é este? O reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E este reino não passará a outro povo, porque será um reino eterno. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, ou seja, os dez reinos, e será estabelecido para sempre. E o verso 45 diz, da maneira como viste, que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Queridos, o mais importante nesta profecia de Daniel 2, da estátua, o mais importante não é a cabeça, o peito de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, o mais importante é a pedra. É o nosso sonho, é a nossa esperança, é o aparecimento da pedra que é Jesus Cristo, a rocha eterna, que destruirá os reinos terrestres e estabelecerá o reino de Deus onde você e eu vamos viver eternamente com o nosso Cristo, o nosso Salvador, com o nosso Pai. Queridos, esta profecia dos dez reinos de Daniel 2, ela é complementada também no Apocalipse, porque o Apocalipse e o livro de Daniel ambos falam dos mesmos assuntos. Testemunhos para Ministros, páginas 117, eles falam dos mesmos assuntos. Aquilo que Deus revelou para Daniel também revelou para o profeta João na ilha de Pátimos. Por isso, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 1. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. A besta que subiu do mar é aplicada como sendo o poder papal com sete cabeças e dez chifres. E sobre estes dez chifres, dez diademas representam reis. E, queridos, isso nós poderemos ver claramente em Apocalipse, capítulo 17. Em Apocalipse, capítulo 17, nós vamos encontrar dez reis representados pelos dez chifres. Aqui encontramos Apocalipse 17 e o verso 12. E os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam um reino porque são reinos modernos. São reinos que estão sendo criados, que estão sendo formados agora no tempo do fim. Aqui não está falando dos dez reinos da Europa no ano de 476 quando acabou o Império Romano do Ocidente. Aqui está falando de dez reinos do tempo do fim. Dez reinos modernos que estão em processo de formação. E os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam o reino mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. A besta que subiu do mar. E aqui diz o verso 13 estes os dez reis têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. À besta que subiu do mar. O poder com a pau. Queridos isto é nova ordem mundial. O mundo dividido em dez super blocos econômicos. Dez reinos. Dez super nações. E reinando e dominando sobre os dez líderes mundiais tem um décimo primeiro. O décimo primeiro não é outro senão o papado. Queridos em Apocalipse capítulo 13 verso 7 menciona capítulo 13 verso 7 e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. É um poder mundial que a besta que subiu do mar receberá agora no tempo do fim. Um poder absoluto estará acima de todos os dez reis dominando a terra e todos estarão submissos a este poder. Por isso diz aqui o verso 7 foi-lhe permitido fazer guerra aos santos porque haverá perseguição perseguição contra os santos do Altíssimo perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus exatamente como está em Apocalipse 12 verso 17 em Apocalipse 12 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo haverá perseguição de Satanás contra os que guardam os mandamentos de Deus e o dragão que é Satanás usa quem? A besta que subiu do mar o poder papal para perseguir aqueles que guardam os santos mandamentos de Deus por isso diz aqui em Apocalipse 13 verso 7 foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los porque o número dos mártires ainda não se completou mas vai se completar nesta última perseguição durante a última supremacia papal e queridos aqui diz deu-se-lhe poder sobre toda a tribo sobre toda a língua e nação e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra todos os que não têm um nome no livro da vida todos adorarão ao poder papal vão se submeter a este poder romano por isso diz aqui esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo queridos nós estamos falando de profecias profecias que estão se cumprindo profecias do tempo do fim que vão se cumprir em nossos dias não estou falando de um longo tempo de um tempo distante não estou falando de profecias que se cumprem em nossos dias nós lemos também em apocalipse capítulo 13 e o verso 14 abra sua bíblia e vamos ler apocalipse 13 verso 14 que profecia vai se cumprir agora nos nossos dias aqui diz e engana os que habitam na terra apocalipse 13 14 com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta na presença da besta que subiu do mar a besta que subiu da terra se une em poder e em domínio com a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra os Estados Unidos da América do Norte eles dirão o que? dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem a besta que recebera a ferida da espada e vivia aquela ferida mortal de 1798 ela começou a ser curada em 1929 e continua sendo curada gradualmente em nossos dias e será totalmente curada quando for aprovada a lei dominical santificando o domingo o dia do sol como um dia santo no mundo inteiro em desprezo a santa lei de Deus que manda guardar nos dez mandamentos o sábado o sétimo dia da semana e não o domingo queridos aqui está falando de uma lei dominical que será aprovada por isso diz aqui o capítulo 13 de apocalipse verso 16 e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome um sinal será colocado a bíblia chama de sinal da besta existe o sinal de Deus o selo do Deus vivo que é o santo sábado o sétimo dia da semana mas existe o sinal de um poder antagônico a Deus um poder que se levanta querendo parecer Deus e impõe um sinal oposto ao sinal de Deus o sinal de Deus é o santo sábado e o sinal da besta é a santificação do primeiro dia da semana do domingo em adoração ao Deus sol queridos isto está revelado na palavra de Deus isto é profecia e aqui diz verso 18 aqui a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta porque é o número de um homem e o seu número é 666 666 uma tríplice rejeição da autoridade divina como criador dos céus e da terra o 6 o número 6 representa uma rebelião humana contra Deus Deus é representado pelo número 7 o número da perfeição e o número 6 representa o poder humano em rebelião contra Deus e quando aparece três vezes este número 666 é uma tríplice rejeição do poder de Deus como criador dos céus e da terra queridos a grande prostituta revelada em Apocalipse capítulo 17 abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 verso 1 e verso 2 essa grande prostituta representa Roma e veio diz o verso 1 e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo-me vem mostrar-te ei a condenação da grande prostituta uma mulher na profecia bíblica representa a igreja uma prostituta representa uma igreja apostatada que se afastou dos caminhos de Deus e que abandonou os mandamentos de Deus por isso é chamada de grande prostituta que está sentada sobre muitas águas com a qual se prostituíram os reis da terra os reis e rainhas príncipes e princesas líderes governamentais todos estão em associação com este poder representado aqui no capítulo 17 de Apocalipse pela grande prostituta com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição o vinho da sua prostituição representam as doutrinas falsas que não tem base bíblica não tem um assim diz o Senhor são doutrinas que vieram do paganismo eles estão cultuando o Deus Sol o mesmo Deus Sol que foi adorado lá por Nimrod em Babilônia o mesmo Deus Sol adorado no Egito o mesmo Deus Sol adorado no mitraísmo durante o Império Romano esse mesmo Deus Sol está sendo adorado hoje através da imposição do dia do Sol como dia sagrado queridos temos que acordar o mundo todo está envolvido nesta nova ordem mundial mas existe um dia sagrado e santo nesta nova ordem mundial mas não é o dia de Deus não é o mandamento de Deus é o mandamento dos homens é a submissão ao Deus Sol representado pelo poder papal em nossos dias haverá uma igreja-nação uma união de igreja e Estado esse poder político-religioso está em coalizão com os dez chifres poderosos revelados em Apocalipse 17 versos 12 e verso 13 que já lemos essas mudanças geopolíticas estão acontecendo em nossos dias mostrando que chegou o fim do mundo a Bíblia revela que o cabeça e líder do governo mundial dessa geopolítica formada por dez reinos é a besta que subiu do mar isto está claro em Apocalipse 17 verso 13 estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta então queridos tudo está revelado Deus nada faz sem revelar os seus segredos aos seus servos os profetas Deus está revelando aquilo que vai acontecer em nossos dias a igreja-estado esta união de duas potências a potência militar e civil dos Estados Unidos com a potência religiosa do Vaticano eles se unem formando um grupo maligno enganoso e tirânico todos temos esta promessa maravilhosa da palavra de Deus eles vão guerrear contra o cordeiro mas o cordeiro triunfará diz aqui em Apocalipse 17 e o verso 14 e combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá porque o senhor dos senhores e o rei dos reis vencerão os que estão com ele chamados eleitos e fiéis queridos esta saga profética representa um tempo surpreendente quando o mundo é dividido em dez potências geopolíticas representadas pelos dez chifres e isso realmente começou há muito tempo atrás já quando a nação americana estava em formação queridos no ano de 1782 quando escolheram o grande selo dos Estados Unidos o que é que eles escolheram escolheram aquela pirâmide inacabada com o olho de Horus em cima que é o olho de Lúcifer o olho que tudo vê e embaixo da pirâmide novos ordens seclorum nova ordem secular portanto desde 1782 a nova ordem mundial já estava nos planos jesuítas planos estes que foram inseridos no projeto da nação americana desde 1782 e queridos em 1942 foi desenhado um mapa pós-guerra durante a guerra a guerra acabou em 1945 mas em 1942 foi desenhado um mapa o mapa de um mundo pós-guerra com dez reinos queridos este mapa depois foi redesenhado em 1972 pelo clube de Roma e foi publicado no livro A Humanidade no Ponto da Virada este livro foi publicado em 1972 pelo clube de Roma revelando então as dez supernações do tempo do fim outros se uniram ao clube de Roma para promover o mundo e suas dez supernações a Organização Mundial do Comércio se uniu ao clube de Roma os livros de geografia a comissão trilateral as nações unidas e queridos os dez reinos do tempo do fim eles constituem uma profecia e Daniel e Apocalipse nos revelam muitas outras profecias que vão se cumprir agora no tempo do fim em nossos dias a imposição do sinal da besta a lei dominical é uma profecia que já lemos em Apocalipse 13 versos 16 a 18 o selo do Deus vivo o santo sábado revelado em Apocalipse capítulo 7 versos 2 a 3 este selo do Deus vivo revelado aqui em Apocalipse 7 versos 2 a 3 será aplicado paralelamente ao sinal da besta o povo de Deus sendo selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios desobedientes aos mandamentos de Deus sendo selados pelo sinal da besta você pode ler aqui em Apocalipse 7 versos 2 e 3 e vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo é a primeira e única vez em que a Bíblia fala sobre o selo do Deus vivo e isto está dentro do contexto do sexto selo no contexto do sexto selo aparece o selo do Deus vivo para ser aplicado na testa dos que amam a Deus e que guardam os mandamentos de Deus queridos a última supremacia papal será de 42 meses esta é uma profecia esta é uma profecia que está em Apocalipse 13 verso 5 abra sua Bíblia nós estamos falando de profecias que se cumprem agora no tempo do fim esta é uma profecia é a última supremacia papal a supremacia papal da Idade Média foi de 1260 anos e agora a supremacia papal do tempo do fim será de 1260 dias mas Apocalipse 13 verso 5 usa a expressão 42 meses portanto são 1260 dias literais 42 meses literais nesta última supremacia papal que começa com o decreto dominical a lei dominical mundial esta é uma profecia para os nossos dias quem pode dizer que isto não vai se cumprir quando eu comecei a pregar sobre a nova ordem mundial em 2006 e publiquei este livro queridos eles diziam que era teoria da conspiração ou seja era uma mentira era uma fantasia era uma invencionice minha não queridos não é minha invenção isto é profecia bíblica e esta supremacia papal do tempo do fim também é uma profecia bíblica nós lemos aqui em Apocalipse 13 verso 5 e foi lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se lhe poder para continuar por 42 meses a ferida mortal de 1798 queridos será totalmente curada quando a lei dominical for imposta e então todas as nações da terra estarão sumissas e dominadas por este poder político religioso romano por isso queridos estamos falando das profecias para os nossos dias para que você creia que você anote todas elas e à medida que elas forem se cumprindo você vai louvando a Deus glorificando a Deus porque é chegado o tempo do fim outra profecia bíblica é de que durante esta última supremacia papal de 42 meses haverá uma seca semelhante àquela seca que houve durante os 42 meses 3 anos e meio literais em que Jezabel dominou o povo de Deus lembram-se vocês dos 3 anos e meio de seca quando não choveu nos dias de Jezabel e Acabe queridos a história vai se repetir em Apocalipse capítulo 11 menciona que durante os 42 meses também não haverá chuva abra sua Bíblia Apocalipse 11 vamos ler aqui o verso 3 e darei poder às minhas duas testemunhas antigo e novo testamento representando o povo de Deus na terra e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco esses 1260 dias são literais porque aqui no verso 2 fala sobre os 42 meses deixa o átrio fora do templo e não omessas porque foi dado as nações e pisarão a cidade santa por 42 meses 42 meses é o período de Apocalipse 13 verso 5 é a última supremacia papal e agora vamos ver o que vai acontecer Apocalipse 11 e o verso 6 estes tem poder as testemunhas as testemunhas de Deus antigo e novo testamento os filhos de Deus que obedecem os mandamentos de Deus estes tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia quais são os dias da sua profecia 42 meses assim como Elias fechou o céu por ordem divina pelo poder de Deus por 42 meses o povo de Deus obediente aos mandamentos de Deus em nome de Jesus Cristo também vão fechar os céus durante esta última supremacia papal em que a lei de Deus será desprezada e Deus será banido dos projetos humanos e será exaltado o Deus Sol queridos neste período haverá um período de seca verso 6 de Apocalipse 11 diz estes tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia queridos que outras profecias Deus tem para você e para mim para os nossos dias a morte de um quarto da população mundial abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 6 em Apocalipse capítulo 6 nós lemos a partir do verso 7 e havendo aberto o quarto selo ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia vem e vê e olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte e o inferno o seguia e foi lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada com fome com peste e com as feras da terra neste período em que o povo de Deus será julgado o julgamento dos vivos queridos nesse período do julgamento dos vivos os quatro grupos dos filhos de Deus representados pelo cavalo branco cavalo vermelho cavalo preto cavalo amarelo Deus tem filhos sinceros em todos esses grupos representados pelos quatro cavalos e este povo representado pelos quatro cavalos eles serão julgados durante o julgamento dos vivos os vivos serão julgados a partir do decreto dominical e é neste período queridos que haverá uma mortandade de um quarto da população do mundo porque no quarto cavalo cujo cavaleiro é satanás cujo nome é morte e o inferno seguia aqui diz que ele tem autoridade para matar uma quarta parte da terra com o que? com a espada com a guerra aí está a guerra ceifando a vida de pessoas inocentes queridos um quarto da população da terra será destruída pela guerra e o que mais? pela fome está vindo uma fome mundial uma escassez intencional dos alimentos não é que a terra não produz mais intencionalmente eles estão planejando matar de fome a população matar com a guerra e o que mais? matar com a peste com a epidemia com a pandemia tudo isto aqui é intencional queridos matar com as feras da terra um quarto da população mundial isto é profecia que se cumpre em nossos dias queridos qual é a outra profecia? os sinais do sexto selo anunciados aqui em Apocalipse 6 verso 12 em diante esses sinais majestosos e dramáticos eles vão ocorrer anunciando a chegada do juízo dos vivos anunciando a chegada da lei dominical anunciando a chegada do selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e dos ímpios com o sinal da besta estes sinais ocorrerão para despertar o mundo para o juízo dos vivos para despertar a igreja o povo de Deus para o juízo que chegou chegou a hora do juízo o juízo dos mortos foi anunciado pelos sinais em 1755 terremoto de Lisboa 1780 escurecimento do sol 1833 queda das estrelas todos estes sinais anunciavam a chegada do juízo dos mortos e agora Deus vai anunciar a chegada do juízo dos vivos porque milhões vão se converter nesse tempo e serão selados pelo selo do Deus vivo por isso aqui em Apocalipse 6 verso 12 fala que Deus anuncia com sinais majestosos que chegou a hora do juízo dos vivos lemos Apocalipse 6 verso 12 e havendo aberto o sexto selo olhei eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte e o céu se retirou como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares queridos estes sinais proféticos vão se cumprir diante dos seus olhos você que me assiste você vai assistir estes grandes sinais e você saberá que chegou o fim porque chegou o juízo dos vivos depois do juízo dos vivos vem o que? o fechamento da porta da graça profetizado e revelado aqui no sétimo selo em Apocalipse capítulo 8 verso 5 quando Jesus abre o sétimo selo ele faz a última interseção pelos conversos da hora undécima que é uma multidão da hora undécima que vai se converter a Jesus Cristo antes do fechamento da porta da graça isto está revelado aqui no sétimo selo Jesus faz esta grande interseção de Apocalipse 8 versos 3 e 4 e depois da grande interseção vem o fechamento da porta da graça capítulo 8 de Apocalipse verso 5 e o anjo que é Jesus tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve depois vozes, trovões relâmpagos e terremotos nós estamos estudando sobre profecias do tempo do fim se alguém disser para você que isto não vai se cumprir diga para esta pessoa espere espere mas não só espere ore também para que você também seja selado pelo selo do Deus vivo espere com paciência porque isto que a boca de Jesus falou em Apocalipse vai se cumprir quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra dirá está feito então a porta da graça se fechará e então os sete anjos das sete trombetas começarão a soar as suas trombetas Apocalipse capítulo 8 verso 6 veja a sequência depois de lançar o incensário sobre a terra o que vem depois capítulo 8 verso 6 e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las isto é profecia que vai se cumprir após o fechamento da porta da graça haverá a destruição de um terço da terra um terço das árvores um terço do mar um terço das águas e queridos na sexta trombeta haverá a destruição de um terço da população mundial um terço da população mundial está aqui em Apocalipse capítulo 9 Apocalipse capítulo 9 nós vamos ver aqui o verso 15 e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora para o dia para o mês e para o ano a fim de matarem a terça parte dos homens a morte a destruição de um terço da população mundial na sexta trombeta após o fechamento da porta da graça e aqui fala também de uma guerra mundial uma guerra mundial como nunca foi visto antes porque são 200 milhões de soldados e aqui diz o verso 16 e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouviu o número deles profecias para o tempo do fim meus queridos o que vai acontecer durante a sétima trombeta durante a sétima trombeta Apocalipse 11 19 diz que os céus vão se abrir e a lei de Deus aparecerá no céu Apocalipse 11 19 abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu conserto foi vista no seu templo queridos quando João diz que a arca do conserto foi vista no templo celestial no santuário celestial porque os céus se abriram está falando da lei de Deus que aparecerá estampada no céu ímpios e santos perdidos e salvos todos terão que ler a santa lei de Deus mas os salvos lêem os dez mandamentos estampados no céu com muita alegria com muito regozijo porque eles amam a santa lei de Deus mas os ímpios vão ler os dez mandamentos com terror com terror porque eles são desobedientes mas a lei de Deus será exaltada ao toque da sétima trombeta profecias que vão se cumprir e ainda no toque da sétima trombeta vai acontecer algo majestoso porque Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus Apocalipse 10 verso 7 leia comigo Apocalipse 10 verso 7 mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus qual é o segredo de Deus Mateus capítulo 24 verso 36 daquele dia e hora ninguém sabe mas unicamente o pai queridos o dia e hora da volta de Jesus não é revelado hoje mas será revelado ao ser tocada a sétima trombeta mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas os seus servos queridos profecias para o tempo do fim profecias para você se reavivar profecias para que você se desperte profecias para que você diga ora vem Senhor Jesus estamos vivendo há poucos dias da segunda vinda de Jesus podemos ouvir os passos de um Deus que está voltando aleluia aleluia e aleluia bendito seja Deus que nada faz sem revelar primeiramente os seus segredos aos profetas tudo está revelado na palavra de Deus descanse nos braços de Jesus Cristo porque ele não somente morreu por você ele ressuscitou por você ele subiu ao céu por você e ele voltará para nos buscar virei outra vez ora vem Senhor Jesus fique portanto meu querido irmão minha querida irmã com esta benção e com a paz de meu Jesus amém eu eu Tchau.